Olá, vamos explorar mais um lugar aqui da cidade de São Paulo? Meu nome é Juliana, aqui é o Dicas da Jubralo, e o vídeo de hoje vai ser sobre o Jardim Botânico aqui de São Paulo. Eu vou passar para vocês algumas informações de como está sendo o funcionamento durante a pandemia aqui para vocês. Então vamos lá? Logo na entrada do parque você já vê o quão verde é e lindo, já chama a sua atenção. Assim que eu cheguei tinha algumas pessoas na frente, mas foi tudo bem rapidinho. Tinha só uma mulher atendendo e você já paga tudo na hora. O estacionamento também, se for o caso, você já paga na entrada mesmo. O parque fica bem próximo da minha casa. Eu vim de carro, levei aproximadamente 20 minutos para chegar. Aqui bem em frente ao parque tem o estacionamento, é cobrado R$15 a diária. Então é bem tranquilo, é bem em frente mesmo, é só você atravessar a rua que você já está no parque. É muito de boa. O horário de funcionamento aqui do parque está sendo de 10 horas da manhã às 16 horas da tarde, de terça-feira à sexta, sábado, domingo e feriado. O ingresso é R$10 para todo mundo e o estudante paga meia. Acima de 60 anos e abaixo de 4 anos de idade é gratuito, você não precisa pagar. Então, antes de passar na roleta, a mulher vem e verifica a sua temperatura. Mas só isso mesmo. E claro que entrar de máscara também é obrigatório. A gente entrou no parque, a gente se deparou com um roteiro de espécies ameaçadas e a gente ficou achando que fosse o mapa do Jardim Botânico aqui, mas nem era. E a gente continuou andando, meio que não tinha placa, tinha uns... O que é aquilo? Mural, não? O painel. É. Tinha uns painéis assim, explicando o começo do Jardim Botânico e tudo mais, mas não tinha a sinalização do roteiro mesmo do parque, sabe? E eu senti um pouco de falta disso no início. E aí a gente foi caminhando e a gente se deparou com um restaurante. Óbvio, né? Eu já estava com fome e eu já queria conhecer o restaurante daqui mesmo, se era bom ou se não era. Então eu já fui fazer o pit stop lá no restaurante para fazer aquela almoçada e depois continuar a visitar o parque. O restaurante é simples, mas super agradável. Na verdade, são mesas colocadas para o lado de fora e era como se fosse uma lanchonete, sabe? E aí as cadeiras estavam bem afastadas também, uma da outra. Bem afastadas não, mas estavam com uma distânciazinha ok. E já tinha logo o cardápio com as opções que você poderia escolher presas na árvore, assim. Então eu achei os valores muito ok. E assim que chegou a comida, estava lindo e estava gostoso também, gente. Muito bom. Eu escolhi o bife acebolado, estava R$23,00 o prato e é bem servido. Vem um negoção gigante assim, estava muito gostoso. Depois disso, para continuar o passeio foi um pouco difícil, mas seguimos o baile e tudo deu certo no final. Só está funcionando aqui no jardim os locais abertos. Locais fechados não estão funcionando. O primeiro lugar que a gente visitou foi o Jardim do Lineu, um lugar muito bonito, tem umas estufas assim, só que obviamente estava fechado, né? Tinha uma estufa e um mini-museu também. Só que o mini-museu estava em reforma, mas aproveitando que está fechado por conta da pandemia, e as estufas também. Aí no meio tinha um chafariz assim e vinha um verde bonito assim, gente. Muito lindo. E aí tinham duas escadas gigantes, uma do lado da outra na outra, que te levavam para visitar mais coisas. Sempre esses lugares têm esses vários caminhos, eu fico doida, sem saber para onde eu vou, fico numa... não sei se acontece com vocês também, cara. Eu fico muito sem saber. Bota aí nos comentários se isso acontece com vocês também. E aí a gente foi para o lado esquerdo mesmo, e saiu num monte de matagal lá, que parecia que não ia dar em lugar nenhum, mas deu. Aí a gente fez tipo uma trilhazinha rápida, na verdade um caminhãozinho, né? Rápido. E a gente se deparou com vários lagos. Aí tinha os lagos da Ninfeia. Que é muito bonito também, que dava assim para a árvore. E os lagos dos bujos, que aí é mais obscuro, meio feiozinho, sei lá, meio parado lá. Não vale muito a pena. Aí nessa parte que tem os lagos, é a parte mais aberta, assim, mais bonitinha. Que aí tem a roda de água, tinha muita borboleta, eu não consegui filmar nenhuma, porque elas fugiam de mim. Só que tinha cada borboleta de uma cor, sabe? Muito lindo. Tem várias variedades de plantas também, um lugarzinho muito bonitinho, tipo com arco, sabe? Para tirar foto é bem legal. E também tem muitos bancos espalhados. Então, se você quiser sentada, uma descansada, ou ficar deparando, olhando para a natureza mesmo, é bem gostosinho. Tem várias partes com sombras. Muitas pessoas, famílias, né? Vêm para cá, trazem a canga, as suas coisinhas, para ficar fazendo piquenique, ficar relaxando, a criança brincando, correndo. Aí nessa parte dos lagos, você começa a ver mais sinalizações, porque lá no início não tinha tanto. E isso faz falta. Logo que você chega, você quer, sabe, ter um direcionamento, entendeu? Saber para onde você vai, o que você conhece primeiro. E eu senti um pouco de falta disso, sabe? E aí tinha uma placa que caminhava a gente para a trilha da nascente. Aí no caminho da trilha da nascente, logo que você vai começar, tem uma placa sinalizando, né? Que tem, podem ter bichos, né? Bicho de preguiça, aranha, cobra. E aí já dá um certo medinho, no frio na barriga. Mas a gente seguiu o baile. Um pouco mais adiante, a gente se deparou com o roteiro de visitação. Que aí sim, eu acho que é esse roteiro que tinha que ter na frente do Jardim Botânico, entendeu? Para a pessoa já conseguir se localizar. Aí foi aqui na trilha que eu consegui ter noção, mais ou menos, das partes que eu já tinha visto, das partes que faltava ainda conhecer. E eu achei que poderia ter tido esse roteiro antes, sabe? Esse roteiro fica bem ao lado da entrada da trilha da nascente. Só que a trilha da nascente estava fechada, não estava funcionando. Só que ela é bem de boa, tem as informações, parece que é feita em 40 minutinhos só. E que o nível de dificuldade dela é baixo. Então deve ser bem tranquilo para fazer quando está funcionando. Bem em frente a essa entrada da trilha da nascente, tem um espaço também para poder fazer piquenique, tem umas cadeiras e uma casa para a criança brincar, né? Só que está interditado também. E estava bem vazio esse lugar, que no caso é aqui. Não está muito cheio o parque, está muito de boa, muito tranquilo. Eu achei um ambiente muito gostoso, muito legal para você passear e conhecer algo diferente, sabe? É bem legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais essa dica. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários para mim. Me sigam nas redes sociais, arroba Dicas da Jubrala, no meu Instagram. Lá também eu posto muita curiosidade aqui da cidade de São Paulo, o que fazer, o que comer. E é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada para quem assistiu até aqui.